Queremos calcular quanto é 3 vezes 0,25 ou 3 vezes 0,25 centésimas. Parem o vídeo e tentem resolver este exercício. Ok, agora vamos trabalhar nisto juntos. E neste vídeo vamos explorar múltiplas estratégias. No futuro vou mostrar-vos o que chamamos de estratégia padrão, que poderão usar muito. Mas as estratégias que vamos ver neste vídeo são muito úteis para entender o que significa multiplicar números decimais, como é que se relaciona com a multiplicação de frações, com que frequência as pessoas, até pessoas que já tiveram muita matemática, como é que elas multiplicam números decimais. Então, aqui temos 3 vezes 0,25 centésimas. Existem várias formas de pensar sobre isto. Uma forma é dizer, ei, isto é a mesma coisa que 3 vezes, e vou apenas escrever de forma diferente, 25 centésimas. Centésimas. Se tivermos 3 vezes 25 de alguma coisa, quanto é que isto será? Bom, quanto é que é 3 vezes 25? Vamos ver. 2 vezes 25 é 50. 3 vezes 25 é 75. Então, será 75 e estamos a multiplicar. Não apenas 3 vezes 25, estamos a multiplicar 3 vezes 25 centésimas. Em vez de 25 centésimas, teremos 75 centésimas. Escrito em palavras, isto seria assim. 75 centésimas. Como é que escrevemos isto como um número decimal? Isto é a mesma coisa que isto. 75 centésimas. Outra forma de conceptualizar isto, de ver isto, para pensar sobre o que isto é, é se escrevêssemos 3 vezes, podemos escrever isto como uma fração. Podemos escrever 25 sobre 100. Isto é outra forma de escrever 25 centésimas. Mas, estas formas são todas equivalentes. Quanto é 3 vezes 25 sobre 100? A mesma ideia. Isto será igual a... Podemos dizer que isto é 25 sobre 100, mais 25 sobre 100, mais 25 sobre 100. Isto será igual a 75 centésimas, o que, mais uma vez, é igual a 0,75. Se quiserem ver isto mais formalmente, como uma multiplicação de frações, podemos ver isto como 3 sobre 1 vezes 25 sobre 100. E multiplicamos os numeradores para obter 75. Multiplicamos os denominadores, obtemos 100. Ou, outra forma para pensar nisto é, bem, esta coisa aqui, este 25 sobre 100, isto é a mesma coisa que 1 quarto. Então, podemos ver isto como 3 vezes 1 quarto. De facto, isto é um número decimal que é bom que se reconheça que é a mesma coisa que 1 quarto. Podem, então, ver isto como 3 vezes 1 quarto, ou 3 quartos. Isto é 1 quarto, então, isto será igual a 3 quartos. Todos estes são equivalentes. Se alguém o quisesse escrito como um número decimal, podíamos. Sabemos que 3 quartos pode ser expresso como 75 centésimas, que, no geral, é uma coisa boa para se saber. Agora, vamos abordar exemplos ligeiramente mais complicados. Digamos que queremos descobrir, queremos descobrir ao que será igual a 0,4 vezes 0,3. Parem o vídeo e vejam se conseguem calcular isto. E vou dar-vos uma pista. Vejam se conseguem expressar isto como frações. O que temos aqui em branco? Podemos ler isto como 4 décimas. E podemos escrever isto como uma fração. 4 sobre 10. E vamos multiplicar pelo que aqui tivermos. Isto é 3 décimas. 3 décimas. Que podemos escrever como uma fração. Como 3 sobre 10. E podemos ver isto como 4 décimas de 3 décimas. Ou 3 décimas de 4 décimas. Estamos a multiplicar estas frações que já vimos em vídeos anteriores. O que é que vai acontecer? Bom, se multiplicarmos o numerador, ou os numeradores, obtemos 12. Multiplicamos os denominadores e obtemos 100. Então, obtemos 12 centésimas. Se quisermos escrever isto como um número decimal, será 0,12. 12 centésimas. E podem ter verificado aqui algo interessante. E irão ver isto cada vez mais à medida que aprenderem o método padrão. 12 é 4 vezes 3. 4 vezes 3 é 12. Mas agora temos 2 algarismos após a vírgula. 2 casas décimais. Mas observem, temos aqui um algarismo após a vírgula. E um algarismo após a vírgula. Para um total de 2 algarismos após a vírgula. Estou a dar-vos uma pequena pista sobre o caminho a tomar. Mas o mais importante para este vídeo é reconhecer que podemos expressar cada um destes números como frações. Depois, multiplicar as frações para obter alguma coisa expressa em termos de centésimas. E depois, expressar isso como um número decimal.